Oi gente, eu sou a Carol, esse aqui é mais um vídeo do Loucos por Livros e vamos para a segunda e última parte de Bookshelf Tour nessa agora na minha estante de não lidos mostrei para vocês quase tudo, vai ter um vídeo que vai ser depois mas, bora lá que o vídeo está enorme então não se esquece, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações já deixa seu like para poder mandar esse vídeo para outras pessoas, para o canal crescer, me ajudar se você for comprar alguma coisinha, qualquer coisinha que seja compra pelo meu link da Amazon, ele não altera em nada o valor da sua compra final e eu ainda recebo uma pequena comissão em cima tá bom então? Bora para o vídeo Bom, como eu já mostrei essa estante aqui antes, quando eu estava montando ela eu não vou mostrar nem inteira, porque tem algumas partes que não estão com livros estão com algumas coisinhas que eu precisava guardar vou mostrar só realmente o que tem livro aqui, tá? então eu vou começar pela essa primeira aqui eu tenho o meu globinho do Harry Potter muito fofo, adoro esse globinho e tenho essa caneca aqui, que é da minha mãe, que ela me emprestou para usar de porta-treco e eu vou começar por esses livros aqui em cima começando com The Maze Runner do James Dashner A Escola do Bem do Mal do Soman Shainani acho que é assim esse nome esse é o primeiro livro esse aqui é de uma amiga que eu peguei emprestado que é o Tarkin, mas depois eu acabei comprando também para mim, então esse aqui é o dela do James Luceno aqui a gente tem o primeiro livro da trilogia Implacáveis da Cynthia Basso que é o Kal-El Príncipe das Trevas do José Meirelles Crown of Coral and Pearl da Mara Rutherford Nevernight do J. Kristoff Os Quase Completos do Felipe Barbosa Peça-me o que quiser ou deixe-me Peça-me o que quiser e eu te darei E Adivinha Quem Sou da Megan Maxwell A Pirâmide Vermelha do Rick Hayarda Meu Romeu da Laysia Raven Ligados pela Honra da Cora Riley Preso em Sua Rede e Nas Suas Mãos da Marjorie Lincoln A trilogia completa Amor nas Alturas da Clara Caraccio Professor Philgood também da Laysia Raven Insensível e Inesquecível da Andy Collins Sol e Júpiter da Lula Salgado Vengança Dourada e Pacto Negro da Elizabeth Bezerra Alec da L.A. Casey Sombras do Império do Steve Perry de Star Wars Legend Troopers da Morte do Joe Schreiber também de Star Wars Legend e o meu volume de Tarkin também do James Luceno de Star Wars Luna do Frank Herbert meu box da trilogia do Vencedor da Mary Ruth Kolsky com A Maldição do Vencedor O Crime do Vencedor e o Beijo do Vencedor meu box da trilogia Coração da Magia da Larissa Siriani que vem uma Polaroid autografada pela autora um pôster tudo sempre fica bem toda dor sempre passa e todo final é sempre um final feliz só depende de você 11 livros As Bruxas de Oxford O Coração da Magia e O Senhor das Almas E por último nesse nicho meu box de Harry Potter Harry Potter e a Pedra Filosofal Harry Potter e a Câmara Secreta Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Harry Potter e o Cálice de Fogo Harry Potter e a Ordem da Fênix Harry Potter e o Enigma do Príncipe e por último Harry Potter e as Relíquias da Morte bom aqui tem uma caixinha tem umas digitarias agora mas geralmente eu uso ela pra pôr o dinheirinho da compra dos livros aqui é meu nicho meio que romance de época aqui a gente tem Jack o Estripador Rastro de Sangue da Carrie Maniscalco a Lady de Leon da Julie Gerwood Jardim de Espelhos da Viridiana Mainaca Orgulho e Preconceito da Jane Austen Três Semanas para Se Casar da Ella Quinn Deduzido pelo Coração de uma Lady da Christy Caldwell A Última Carta da Carla Laurentino Aprendendo a Confiar da Mariel Gray Desejo e Escândalo da Lohane Heat As Regras da Sedução da Motherline Hunter Ligeiramente Casadas da Mary Ballot A Dama Mais Desejada e A Dama Mais Apaixonada da Julia Quinn Eliza James e Connie Brokeway Nada Escapa Lady Whistledon e Lady Whistledon Contra-Ataca da Julia Quinn com outras três autoras que são Suzane Enoch Karen Hawkins e Mia Ryan Bom, aqui eu tenho uma caneca com os marca-páginas diferentes e tenho a minha coleção de uma da Mônica Jovem mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso então eu tenho vários números da primeira edição e 5, 6, 7 da segunda série né mas ainda não tenho todos estou trabalhando pra isso mas eu vou mostrar pra vocês só as coisas que estão aqui em cima e por enquanto vai ser só isso porque depois eu vou mostrar pra vocês um por um dos gibis então aqui eu tenho meu livro de colorida seleção que eu já comecei aliás gosto bastante aqui já no outro nicho são livros que séries que eu ainda não comecei que eu pretendo começar em breve mas que por enquanto estão aqui livros que no momento são únicos né então aqui a gente tem Colin Kindles da Morgan Rhodes A Precisa Escondida da Laura Machado Ovo Amanhecer do John Jackson Miller Não Pare Não Olhe Não Fuja e Máscaras da FML Pepper As Aventuras do Caça Feitiço O Aprendiz A Maldição e O Segredo do Joseph Delany aqui tem o Box e os outros dois livros desses Tiffins com os livros Intensa Demais Complicada Demais e O Perigoso Demais da trilogia Rockstar aqui eu tenho os dois outros livros que são meio que um spin-off da série Rockstar e Indomável aqui eu tenho Minha Julieta da Laysa Raven Carta aos Astros da Rai Tavares Um Verão Para Recomeçar da Morgan Madsen e aqui eu tenho dois livros de mitologia com o livro de ouro da mitologia História de Deuses e Heróis do Thomas Wulfing e a história da mitologia para quem tem pressa do Mark Daniels aí aqui eu tenho dois boxes um da trilogia e o jogo e o outro da trilogia da trilogia da série Marcas da Silvia Day e da J. Stirling o jogo com O Jogo Perfeito Virando o Jogo e O Jogo Mais Doce a série Marcas com Marca da Escuridão Marca da Destruição Marca do Caos e por último Marca de Guerra aqui eu tenho um copo que eu ganhei do Talecine na BGS com os lápis de cor que eu uso para pintar o livro da seleção bom, aí nesse nicho aqui eu tenho livros da Leia da Bess e alguns da Record então começando aqui com Beck O Despertar de um Mago do Eduardo R. Costa aí dessa série aqui são cinco livros mas eu só tenho os dois que é o livro 1 e o livro 3 que é Pegasus e as Origins do Olimpo e Pegasus e a Batalha do Olimpo da Kate O'Hearn na verdade eu tenho um livro é o livro 2 e 4 na verdade 2 e 4 aqui eu tenho livros da Bess Irresistível Desejo da série Italianas Irresistíveis da Cris Andrade Improvável Destino da Luz Santos Além da Atração Além do Amor e Caminhando Entre Espinhos da Elisabeth Bezer que é o livro 8.1 esse aqui é o livro 6 e esse aqui é o livro 5 e aqui eu tenho o meu box o primeiro box que saiu de Corte de Espinhos e Rosas com os linhas Corte de Espinhos e Rosas Corte de Neva e Fúria e Corte de Asas e Ruínas da Sarah Jane Mess aí aqui eu tenho o meu copo do Han Solo e eu vou começar por esses livros aqui então eu tenho The Silkworm por Robert Galbraith e eu vou falar esse nome não vou falar o nome real da pessoa que escreveu isso vai ficar como Robert Galbraith mesmo The Clown of the Cave Beer por Jean M. Alwell aí aqui tem To Kill a Mockingbird Be Martill do Ned Vizini Ah To Kill a Mockingbird da Harper Lee tá gente Sempre Você da Lauren Page Espelho Espelho Meu Qual Crush Escolhiu Eu da Priscila Deble Lauren Urbis O Herdeiro do Trono da Natasha Costa E Se Fosse Para Sempre da Gabriela Fraíge Melo O Despertar da Rainha da Bruna Santos Go Set Watchmen também da Harper Lee Una Vacanta Imprevista Como Seduzir um Bilionário e Bem Profundo Da Portia da Costa Casting Stars As Crônicas de Astra do John Nolan e do Walter D.S Amor no Ninho da Maribel Azevedo Rude Encontros e Confrontos da Eve Maciel Aidan e Craig volumes 2 e 3 da trilogia Implacáveis da Cynthia Basso Jogador Número 1 do Ernest Cline Travessuras da Menina Amada do Mário Vargas Llosa Alvorada dos Aspectos de World of Warcraft por Richard A. Knack Então eu te vi Depois que te vi Duologia A Primeira Vista da Manu Souza e uma novela da Duologia Duas Vezes Você Meu Box de O Espadachim de Carvão Bom Espadachim de Carvão e Espadachim de Carvão e As Pontes de Puzur do Afonso Solano E por último A Segunda Dama de Irving Wallace E depois de todo esse vídeo terminei meu Bookshelf Tour Era pra ter saído desse vídeo ano passado e não consegui gravar Mas pelo menos você tem a minha coleção mais atual Eu separo como eu já falei pra vocês separo na estante de Lidos e Não Lidos Esse aqui foi o vídeo da estante de Não Lidos E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like compartilha com amigos Esquece de me seguir nas minhas redes sociais lá no Instagram soucrateforrich deixo a passada pra vocês E é isso Um grande beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau